Depois de aprender o que eu vou te ensinar agora, eu mudei totalmente o meu patamar. Sabia que existe um jeito certo e fácil de aplicar as leis da cocriação? Quando eu desvendei os segredos e aprendi os princípios da criação da realidade, da cocriação, eu consegui sair da absoluta pobreza, uma dívida milionária, uma depressão ou suicida que me levou uma morte em vida para uma vida de riqueza e prosperidade. Mas eu quero te falar um pouquinho mais sobre isso. Foram literalmente cinco anos, em um absoluto caos, desordem, estudando e desvendando os mistérios da mente. Nisso, eu caía e levantava, ganhava e perdia. Faz sentido para você? Aquele looping na mente. O looping é quando você fica andando em círculos. Hoje você paga uma conta, depois você tem um pouco de prosperidade e você vai para a escassez de novo. Até aprender como me alinhar vibracionalmente. Depois disso, em um ano eu dei o meu salto quântico. Perceba que foram cinco anos subindo e descendo, subindo e descendo, ou seja, o maior caos. E em um ano eu dei o salto quântico. Não foi em um ano que eu dei o salto quântico. Até aprender tudo isso foram cinco anos naquela vida de caos, a ponto realmente de passar fome, aprendendo a me alinhar, fazendo todo o caminho, né? De fazer técnicas, aprendi isso, leio isso. E quando realmente eu aprendi a me alinhar, após desvendar todo esse estudo que hoje eu venho ensinando, desvendando, aprendendo, praticando, em um ano foi o meu verdadeiro salto quântico. O que significa um ano o meu salto quântico e cinco anos de caos? Cinco anos eu fiquei subindo e descendo, subindo e descendo. Quando aprendi a me alinhar, em um ano eu paguei 700 mil reais em dívidas, que até aquele momento a minha mente entendia que isso era impagável. Até chegar no nível em que eu estou hoje. Eu levava uma vida mais ou menos lá naquele momento, me conformava com as situações que aconteciam, até tudo ficar de uma certa forma, tudo ficava de uma certa forma pior. Se naquele momento eu tivesse, por exemplo, um treinador, um mentor, alguém que passou por aquilo que eu estava passando, talvez eu não precisasse passar cinco anos da minha vida nessa situação, nesse verdadeiro caos. Talvez eu poderia ter saído dali em uma semana, 20 dias, o que acontece com os meus alunos. Mas hoje, hoje eu sei por que que isso aconteceu comigo. Hoje eu me tornei essa treinadora, né, que ensina as pessoas, que ajudam. Então eu compreendo que esses seis anos, praticamente, que eu estive numa depressão, suicida, numa morte em vida, foram praticamente o meu MBA em cocriação da realidade. Porque tudo aquilo que eu ensino, eu mesmo experienciei na minha própria vida. O que me tornou quem eu sou hoje. A grande maioria das pessoas perde muito tempo, se frustram porque não conseguem cocriar os seus sonhos. Na verdade, não sabem cocriar porque eu já estive lá. Talvez nem sabem o que significa cocriar, né? Mas por que que isso acontece com você, com essas pessoas e que aconteceu comigo? Porque não sabem usar os poderes da mente. Na verdade, eu usava ao contrário. Eu conhecia algum segredo sobre a mente humana e eu usava em efeito reverso, porque eu pensava positivo, mas o restante de todas as minhas atitudes era um negativo. Então, quanto mais eu pensava positivo, mais a minha vida piorava. Tá fazendo sentido? E hoje eu sei exatamente como isso funciona. E o que acontece com as pessoas? Não sabem limpar as suas feridas. Essa era Elaine também lá atrás. Não sabem reprogramar a sua mente. Não sabem que a lei da atração não é a principal lei. Existem muitas leis. Ela, na verdade, a lei da atração é uma lei secundária. Então, quando não temos esse entendimento, a gente acaba realmente subindo um degrau, desce 10, menos 10, né? Fica nesse looping da vida. Onde a vida fica se repetindo, os mesmos relacionamentos, os mesmos empregos, os mesmos fracassos. E, na verdade, eu entendo também que essas pessoas não sabem que 95% de todo o poder que nós temos está vibrando no negativo até que você descubra como mudar isso. Não sabem que o comando da sua vida está no que vibra ao contrário do que você deseja enquanto estiver inconsciente. Enquanto estiver inconsciente, tudo isso que eu estou falando, que talvez você nem esteja entendendo, você vai querer uma coisa e vai acontecer outra. Você deseja uma coisa e é como se acontecesse ao contrário. Mas, na verdade, você está desejando ao contrário por não saber pedir e desejar do jeito certo. Hoje, os meus alunos resolvem as suas vidas em alguns dias. Exatamente isso que eu estou falando. Eles fazem, em alguns dias, o que eu levei 5 anos de intensa dor. Ou seja, a minha dor era tanta, gente, que eu tentei me matar 5 vezes, porque a minha mente entendia que o único caminho, a única solução para o que eu vivia era a morte. Eu não conhecia nenhuma pessoa no mundo que havia conseguido dar a volta. Então, a minha mente, no labirinto da minha mente, ela só tinha essa saída. E era isso que eu tentava fazer. E hoje, quando eu aprendi a pedir do jeito certo, digamos assim, os princípios da criação da realidade, os poderes da mente, da espiritualidade, como funciona neurologicamente o nosso cérebro, os princípios da física quântica, do mundo, de energia, ressonância, atração e vibração, eu entendi que, na verdade, o poder é o mesmo para mim, para você, para 8 bilhões de pessoas na face da Terra. O que nos diferencia é as pessoas que conhecem os princípios e as pessoas que não sabem como fazer do jeito certo. Porque no holococriação, eu ensino exatamente isso. A lei da vibração é a lei secundária e existem leis primárias que fazem com que todas as cocriações funcionam. Eu ensino passo a passo simples para aplicar todas as leis cósmicas do universo, os princípios da criação, do sentido da vida humana, exatamente fazer a sua vida andar para frente de verdade. O que eu vou te apresentar é a maneira mais eficiente, simples, rápida e comprovada para você finalmente conseguir cocriar, sintonizar, atrair tudo o que você sempre desejou. Quer mudar o patamar da sua vida, como eu fiz com a minha? Quer compreender todos esses princípios da criação da realidade? Quer compreender o porquê que as coisas estão acontecendo errado na tua vida? Quer saber qual é o sabotador? Qual é o cadeado que está bloqueando a sua vida? Quer compreender como fazer do jeito certo? Então aperta no link aqui abaixo que eu vou te mostrar como fazer a sua vida funcionar e olha só que interessante, se tornar o dono da sua vida. Mais do que isso, quando você aprende os princípios da criação da realidade, você se torna um holococriador da sua vida para sempre. Os problemas vão acontecer daqui para frente? Talvez vão. Mas o que muda? Como você se comporta diante dos problemas? Essa é a grande mágica, porque os problemas fazem parte da vida. O que muda é o significado que nós damos a eles. Não é o que está acontecendo. Faz sentido? É como eu reajo diante do que está acontecendo. Então é muito mais do que você aprender os princípios, é você aprender como eu me comporto, eu ajo e eu vivo aqui, nessa experiência humana. Lindo, né? Então vai lá, aperta no link e eu te vejo do outro lado. Um beijo de luz.